Bem-vindos ao Dormicor em Casa! Hoje eu vou ensinar pra vocês como preparar uma deliciosa cebolinha assada que é sensacional. Vamos lá? A receita de hoje é uma deliciosa cebola assada. Eu vou mostrar pra vocês três maneiras de preparar essa cebola. Vamos começar aqui? Primeira coisa, você precisa comprar cebolas grandes, né? No caso, eu tô comprando três, vou mostrar uma de cada tipo. Mas você faz do jeito que você preferir, tá? Escolhe uma das três formas de assar a cebola. E faz ela com mais de quatro cebolas, cinco cebolas, dependendo da quantidade de convidados que você vai ter no seu churrasco, tá? Primeira receita de hoje. Vamos pegar aqui uma cebola com casca e vamos colocar direto na churrasqueira ou direto no carvão. Como aqui a minha churrasqueira não é de carvão, ela vai direto na grelha, tá? Mas a sua, pode jogar ela lá direto no carvão, não tem problema. Ela vai queimar só essa primeira casca dela, tá? Essa casquinha e a primeira camada dela direto. Ela vai queimar inteira mesmo. Vai ficar bem preta. Aí depois você vai descascar e vai comer a parte de dentro que vai estar super macia e super gostosa. Com um sabor incrível de defumado. Porque o carvão, quando queima essa parte, dá um sabor muito forte, muito saboroso, tá? E a segunda vai ser aqui, ó. Pegar uma cebola com casca mesmo e vamos enrolar com papel alumínio. Vamos fazer essa agora. Ó, um pedaço legal de papel alumínio com o lado brilhante virado pra dentro, tá gente? Vamos colocar aqui, ó, sem tempero, sem nada. Vamos fechar. Enrolou. E aqui você também pode colocar direto no carvão da sua churrasqueira. Como a minha não é de carvão, ela também vai na grelha, tá? E agora vamos pegar essa terceira e última cebola, vamos abrir ela. Vamos pegar aqui a nossa faca de zossa. Pode usar de legume também, que é mais fácil pra você, tá? E vamos cortar a casca dela. Vamos separar aqui, vamos cortar e vamos puxar, ó. Só descascar a sua cebola sem mistério. Tirar só a primeira camadinha da cebola, tá gente? Ó gente, já tirei ali. Eu vou tirar essa pontinha de cima e a pontinha de baixo, tá? Só pra ficar mais bonitinho. Tá feito isso, vamos pegar também papel alumínio. Uma boa quantidade de esponja, tá? Isso aqui é pra enrolar bem a cebola. Vamos colocar aqui no centro e vamos temperar ela. Vamos jogar um pouquinho de azeite pra começar, tá? Joga-se no centro e a gente espalha depois. Vamos colocar um pouquinho de sal. Se você quiser pode usar o SPG. O SPG também vai dar um sabor sensacional nessa cebola, tá gente? Mas aqui eu prefiro usar só sal. Vamos colocar aqui, ó. Um pouquinho de sal. Já tá bom. E vamos colocar também pimenta do reino fresca. Vamos moer aqui um pouco. Coloquei aqui bastante pimenta do reino. Vamos espalhar aqui, ó. Pra pegar em toda a cebola. Ficar bem bonitinha. E vamos levar também pra churrasqueira. Assim, ó. Vamos enrolar. Então, gente, tá aqui, ó. Três cebolas. Três métodos de fazer. Vamos levar essa espelhizinha pra churrasqueira. Já pré-aqueci a churrasqueira. E nós vamos colocar a cebola pra assar diretamente. Como se a gente estivesse colocando direto no nosso carvão, né? Só que aqui, no caso, vai ser direto sobre o queimador da churrasqueira. Vamos colocar aqui, ó. No centro. Vou colocar essa coisa aqui. E essa aqui. Vamos deixar aqui por mais ou menos 30 minutos. E se precisar, a gente vira ela a cada 5 minutos, tá? A gente vai olhando e vendo como tá. Já passou aqui 5 minutinhos. E eu vou virar a primeira vez aqui as cebolas. Ó. Vamos começar com a do papel alumínio. E olha aqui, ó. Que tá aberta. Já começou a ficar queimadinha do jeito que tem que ser, tá? Ela tem que ficar assim por toda ela. Bem escura mesmo. Que aí vai ser o ponto de que o interior vai tá assado, tá? Virar essa aqui também. E vamos deixar aí. Gente, já passou aqui 40 minutos. Eu falei que ia ficar meia hora, mas na verdade foram 40 minutos. E dá uma olhada aqui nessa belezinha como ficou. Ó. Você pode ver que ela tá toda torradinha por fora. E é esse o ponto que a gente quer, tá? Vamos tirar essas belezinhas. Gente, nossas deliciosas cebolas já saíram da churrasqueira. E dá uma olhada aqui, ó. Vê como é que ficou. Tá vendo essa cara aqui bem torrada? Parece que tá queimada, que tá horrível, que tá perdida. Não tá. Ela tá boa. Mas eu vou abrir ela depois. Vamos começar com as que estão no papel alumínio, tá? Deixa eu colocar ela aqui pro lado. Vamos chegar aqui as casquinhas dela queimadinhas. Não se preocupe. É assim mesmo. Quando você jogar ela no carvão, ela vai ficar até mais escura do que isso, tá? Mas é normal. Não tenha medo. Vamos abrir aqui essas no papel alumínio. O papel alumínio ainda tá um pouco quente, tá? Então tome cuidado nessa hora. Ó. Pode ver como ela deu uma ótima caramelizada. E o cheiro, ó. Cheiro é bom demais, sério. É muito gostoso. Essa daqui é aquela que a gente temperou. A gente assou com a casca inteira enrolada no papel alumínio, tá? Vamos tirar aqui do papel alumínio. Vamos jogar o papel alumínio aqui pro lado. Um pouco aqui. Tirar aqui a sujeirinha da mão. E vamos abrir a outra. Ó. Essa aqui é aquela que a gente já temperou, tá, gente? Lembrando, ela já está temperada. Vamos abrir aqui, ó. Tá muito quente. Mas vocês podem ver. Ó como ela diminuiu de tamanho. Olha como ficou bonita essa daqui. Essa aqui já está pronta. Não tem nada o que fazer. Já está temperada e tudo, né? Vamos tirar aqui o papel alumínio. E vamos começar por ela. Porque ela não tem o que fazer. É só picar e colocar aqui na nossa tigelinha. No nosso bolzinho de vidro. Vamos pegar ela aqui com a ajuda de um garfinho e uma faca. E vamos picar ela. Ó. Ela está super macia. Desmanchando. Caramelizada. Esse tipo de cebola fica um adocicado, assim, sensacional. É muito gostoso. Você precisa fazer aí na sua casa. Se quiser, você pode espetar as cebolas e fazer um espeto também junto com uma carne. Fica muito gostoso, tá, gente? Ó. Vamos cortar aqui mais um pouquinho. Assim, pequenininho. Isso aqui acompanhando a carninha, um arrozinho. Fica bom demais, gente. Ó. Já cortei. Vamos colocar aqui na tigelinha, tá? Pegar aqui. E colocar. Eu vou misturar as três. Porque as três vão ser temperadas do mesmo jeito, né? Por mais que essa daqui, essa primeira já estivesse temperada, a gente ainda vai temperar mais um pouquinho. Enquanto eu vou colocando aqui, não se esquece de clicar em gostei, de se inscrever em nosso canal, curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Instagram, no Twitter, essas coisas todas. Vamos pegar aqui a segunda, ó. Essa aqui é aquela que estava com casca, tá, gente? Então você pode ver que a casca está bem queimadinha aqui, só que a gente vai tirar ela. A gente não vai usar essa primeira camada. E, ó, como é que ela sai perfeitamente bem. Tirou aqui, ó. Vamos tirar a pontinha. Essa pontinha a gente também não vai usar, tá? Vamos chegar aqui pro lado. Pode tirar. E vamos picar ela também. Porque ela ainda precisa ser temperada. Mas olha a maciência que está essa cebola, ó. Muito boa. Muito gostosa. Desmancha na ponta da faca. Se você nunca comeu uma cebolinha assada no churrasco, você precisa comer isso. Porque é muito bom. Vamos colocar aqui no bolo também. Vamos agora pra terceira cebola, que é aquela que foi assada direto. No carvão, né? Em teoria, que foi aberta sem papel alumínio, né? E olha como é que ela está preta, com aquela cara de queimada, torrada. Mas não se preocupe. Isso é normal. Você vai ver como é que está por dentro agora, ó. Vamos abrir ela. Vamos abrir aqui essas camadinhas. Tirar essas casquinhas. A pele dela, né? A primeira camada. E olha como é que ela fica. Ó. Que super macia que ela está. Deliciosa. Sério, olha aqui. Isso é demais. Vamos cortar ela também. Igual a gente cortou as outras. Pode ver que a maciez está igual as outras, tá, gente? Então, faça sem medo. Funciona do mesmo jeito. Se não tiver papel alumínio, pode ir direto assim que dá certo, tá? Ó. Vamos cortar aqui. Cortou. Vamos colocar na nossa tigelinha aqui de novo. Gente, ó. Já coloquei as três cebolas aqui no meu bowl. Pode ver. Estão as três aqui misturadas. E vamos começar a fazer um temperinho sensacional pra ela. Primeira coisa, azeite. Eu estou usando aqui azeite extra virgem. Mas você pode usar o azeite comum, tá? Fica muito bom. Pode usar o azeite que você tiver em casa. Não tem problema. Se não tiver azeite, usa um pouquinho de manteiga. Fica muito gostoso. Um pouquinho de margarina. Vale a pena. Fica sensacional também, tá, gente? Colocou aqui o azeite. Vamos colocar um pouquinho mais de pimenta no reino. Lembrando, só tinha uma temperada, tá? Vamos temperar a outra aqui. As outras duas, né? Vamos acrescentar aqui os floquinhos de pimenta no reino. Moída na hora, tá? Isso traz todo um aroma sensacional pra essa receita. Ó. Vamos colocar aqui. Pra mim já tá bom, tá? Tem uma boa quantidade já. E agora, vamos entrar com o ingrediente que dá um charme incrível nessa receita. Que é molho shoyu. Aqui eu tenho meia colher de sopa de molho shoyu, tá? Aqui é um molho shoyu de boa qualidade. Use o que você mais gostar, tá? Se quiser pôr um pouquinho de orégano, um pouquinho de molho inglês, fica muito bom também, tá? Vamos misturar aqui. Ó. Uma boa misturada. Lembrando que o molho shoyu vai contrabalancear com o docinho da cebola. Vai criar um sabor novo sensacional que vale a pena fazer, tá, gente? Ó. Tô misturando aqui. E vamos agora provar essa belezinha. Porque acabou. Tá pronto. É só isso. Não tem mais dificuldade, ó. Vamos pegar aqui. Porque finalmente chegou a hora de comer. Vou me despedindo agora. E até a próxima, né? Deixa eu pegar aqui um pedação maior. Olha. Tanto de cebola deliciosa. Isso é demais, sério. É muito bom. O adocicadinho da cebola, o molho shoyu, a pimentinha do reino, o sabor do churrasco. Isso é demais. Faz que vale a pena. E se vocêक. Tanto de cebola. Tanto de cebola. Tanto de cebola. E até a próxima. Tanto de cebola.